Alô, alô, eu queria falar pro DJ, alô, alô, oi Isso daqui tá bom demais, olha só o que ela faz Ela joga a bundinha pra frente, ela joga a bundinha pra trás Ela joga a bundinha pra frente, ela joga a bundinha pra trás Isso daqui tá bom demais, olha só o que ela faz Ela joga a bundinha pra frente, ela joga a bundinha pra trás Ela joga a bundinha pra frente, ela joga a bundinha pra trás Juntou com a amiga, ela faz o movimento e a tropa tá passando E elas tão jogando, a tropa vai passando e vai orçando Vai passando e vai orçando E elas tão gostando, olha que baile gostoso Isso daqui tá bom demais, olha só o que ela faz Joga a bundinha pra frente, joga a bundinha pra trás Descendo, fazendo movimento Tira essa roupa, tira essa roupa sua louca Tira essa roupa, tira essa roupa sua louca Vem beijando a minha boca Hoje nós vai namorar a noite toda, tá? Tira essa roupa, tira essa roupa sua louca Vem beijando a minha boca É nessa madrugada, nós vai me ter a noite toda Tira essa roupa, tira essa roupa sua louca Vem beijando a minha boca É nessa madrugada que nós mete a noite toda Vai, vai, vai Oi, toma na boca, toma na chota Vai, vai, chupa, chupa, ôi, chupa, ôi, chupa, ôi, chupa, chupa, manombaba Chupa, chupa, manombaba As novinha de Caxias, tão tudo safada As novinha no baile, tão tudo safada Anota aí, ô filha da puta DJ menor, ML menor Louco de xereca 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 Louco de xereca